Os vizinhos ajudaram a apagar o fogo até a chegada dos bombeiros. A população aqui da região está todo mundo tentando ajudar, uns com extintores e tudo. Mas pouca coisa restou depois que o incêndio destruiu esse pit dog no Jardim América. O fogo começou nesse local, aqui ficava a chapa onde o pessoal preparava os hambúrgueres. E aí a gente observa que tudo ficou destruído no chão. Tem pedaços e restos dos alimentos que seriam preparados durante a noite. O seu Walter é dono aqui desse pit dog. Seu Walter, começou de noite o fogo por aqui. Como que foi? Começou sete, seis e quarenta, sete horas. Na hora que abriu, limpar, lavar tudo e incender a chapa. Aí começou a chegar o pessoal, começou a chegar o pessoal. O menino começou a fritar. De repente começou a fritar, começou o fogo na gordura da chapa ali. Começou o fogo. Aí ele correu lá fora para desligar o bujão. O bujão fica de fora, não fica de dentro. Quando ele foi lá que voltou, o fogo já estava desse jeito. O senhor perdeu tudo que o senhor construiu durante quantos anos? Aqui vai para trinta e oito anos, mais ou menos. Trinta e oito anos. Perdeu tudo. Aqui acabou tudo, 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 tudo. Você quer saber? Nada, nada. A gente percebe aqui, ó, que toda a estrutura, que era de ferro, ela foi danificada. A gente tem aqui também essa parte de lona que o pessoal tinha aqui. E aqui também, seu Vatra, a gente vê no meio do lixo aqui, o estoque do senhor também acabou tudo. Acabou tudo, acabou tudo. Carne, polpa de fruta para fazer creme, acabou tudo, tudo, tudo. Frize, acabou tudo. A cerâmica, até a cerâmica aqui, ela arrebentou para cima com o calor. Então acabou os trens aqui, acabou tudo. Aí, ó, ketchup, acabou. Refrigerante, as garrafas de refrigerante, acabou tudo também dentro do Frize também. Com tudo destruído, a família do Walter precisa de ajuda para reconstruir o que as chamas levaram. Eu estou sem força, eu estou cansada. Eu nunca imaginei ver meu pai nessa situação, gente. Nunca, mas nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não aceito ver meu pai assim. Então eu preciso reconstruir esse Pit Dog para ele. De alguma forma. Não sei que forma, mas de alguma forma. E eu conto com a ajuda de todo mundo. De forma da vaquinha, do Pix. Alguma forma que vocês puderem ajudar a gente, toda ajuda é bem-vinda. Para tentar ajudar o seu Walter e o pessoal aqui do Pit Dog, até o sindicato se mobilizou, não é isso? Sim, ele é fundador do sindicato dos Pit Dog, é fundador dos Pit Dog em Goiás. E o sindicato não vai virar as costas, não. Nós vamos ajudar financeiramente, ajudar apoio emocional. O sentimento por aqui é de extrema tristeza, já que o Pit Dog era um negócio de família há mais de 40 anos. A gente vê acontecer com os outros, a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Mas quando acontece, cara, eu não conseguia dormir ainda, eu não dormi.